Olá, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês! Bora lá que no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um lançamento esperado, aguardado e amado também que vem da casa de perfumaria Natura. E tudo que vem da Natura nós ficamos como curiosíssimos! Fê, você vai falar de qual filha? Qual é a fragrância? Está aqui em minhas mãos mais um irmãozinho da coleção Luna! O Luna ilumina, meu povo! Ele vem nesta apresentação 50ml na concentração eau de parfum, tá bom? Temos aquela apresentação com o frasquinho menorzinho, estão vendo, gente? Ele é gorduchinho aqui. Fê aí diz que ele é um chipre especiado e que traz muita intensidade, três bolinhas! E você o considera assim? Eu o considero com certeza, tá? Ele é um chipre especiado de verdade. Sendo assim, vocês terão que gostar de notas especiadas. Mesmo porque se você se encaixa naquela famosa frase do ditado, a primeira impressão é aquela que fica... Eita, Fê, qual é a impressão que esse perfume deixa na nossa pele? Pois bem, gente, a primeira impressão que nós temos é de um lado bem especiado. Já adianto que essa é uma fragrância que traz muita evolução, ela vai mudando, é um perfume mutante. E se você não esperar, se você não der tempo para que essa fragrância, né, evolua, ela se transforme na sua pele... Aí, filha, de verdade, eu acho melhor você não arriscar no blinde, porque vai que você não gosta da abertura da fragrância. Ele muda! A saída dessa fragrância é completamente diferente do que fica na nossa pele depois que passa meia hora, 40 minutos, até uma hora. Então, fica essa dica. Eita, Fê, que eu sou daquelas que a primeira impressão é a que fica. Então, tome cuidado, porque você tem que gostar de notas especiadas. Bora lá, deixa eu mostrar para vocês o frasco. Aqui diz que ele é bem intenso e carrega um cheiro chipre especiado. Temos a pimenta rosa, temos a flor do açafrão, a íris, o novo breu, né? O novo breu, quando eu entrei no site oficial da Natura, isso mesmo. Fê onde comprar a Natura, filha? Qual é a sua consultora? Vai lá, comprem com a minha consultora Alê, do espaço AGS Cosméticos, tá? Deixo o link tudo certinho aqui para vocês. Aí, entrei lá no espaço AGS Cosméticos, da minha amiga, que enviou essa fragrância, né? E aqui diz que o novo breu é um ingrediente, é aquele ingrediente da biodiversidade brasileira. Aquele famoso, né? E tantas outras notas olfativas que vêm dessa biodiversidade. Confere um lado mineral um pouco mais picante. Então, esse novo breu traz um cheiro mais picante. E é isso que nós sentimos na fragrância. Ele é especiado pela pimenta rosa, traz essa picância. E traz também o lado do açafrão, gente, que deixa o perfume aromático e especiado ao mesmo tempo. Vamos lá, que eu quero mostrar para vocês o frasco. Então, ele vem nessa caixinha, ok? Aí, ele vem no frasco do baixinho, gorduchinho. Fê, temos cartucho de fundo, filha? Temos. É lógico, né, gente? Se trata da casa de perfumaria Natura. Então, sempre vem tudo muito bonito, muito bem apresentável. E o frasquinho veio daquele miudinho, petititinho. Olha que coisinha mais fofa. Fê, mas esse frasco está a cara do Luna Ruby. Não está, não, gente. É diferente, tá? O Luna Ruby traz um vermelho aceso, um vermelho aberto. E esse daqui traz um tom de vinho. Deixa eu mostrar aqui para vocês a diferença. É muita diferença, não é pouca, não. Olha, um vermelho mais vibrante e um vinho, né? Bora lá que eu estou doidinha para contar para vocês sobre essa fragrância mutante. Sobre essa fragrância diferenciada. Essa fragrância que eu gostei, tá bom? Mas eu não aconselho o blind, né? Comprar no escuro por conta das notas especiadas. Vai lá, filha. Sente daí que eu sinto daqui. Vem cá, vem cá, vem cá juntinho comigo sentir o lançamento da perfumaria Natura. Olha só, bem picante, ardidinho e muito do aromático especiado da flor, do açafrão, tá? Essa abertura, ela meio que me assusta. Então, depois quando vai entrando as notas frutadas, eu vou gostando mais. Eu vou me encaixando mais. Eu vou me adaptando com essa fragrância por conta das notas frutadas. Vai lá, eu vou borrifar só ali. Senão, que eu vou borrifar na pele aqui também, porque é bom, né? Passar exatamente o que eu estou sentindo. Olha só, gente, que tamanha picância. Olha o ardidinho. Sente daí esse ardidinho, filha. Muito da pimenta rosa, muito do açafrão. Ai, temos notas cítricas na abertura também ao mesmo tempo. E esse novo breu que a Natura menciona lá no site, ele aparece do início ao fim, porque nós sentimos esse lado picante por demais. Não esperem por uma fragrância linear, porque é a que vocês não terão, tá? Ele não é um perfume linear com o mesmo cheiro do início ao fim. Traz um cheiro completamente diferenciado de primeira borrifada e depois ele vai secando na pele, ele vai se assentando e vai trazendo um cheiro frutado, rosado e muito, muito, muito gostoso. Então, fica essa dica, tá? Não vá pelas suas primeiras impressões. Espere o perfume, ele se assentar na sua pele, porque ele vai mudar. O que vai realçar nessa fragrância é o lado frutado, delicioso. Continua especiado, sim, mas nem tanto. Porém, o lado frutal e rosado é completamente presente e se pronuncia e se destacam aqui nesta fragrância, tá? Tá ainda. Eu burrifei aqui na minha pele e tô ainda sentindo ele picante e especiado. E sinto até spink, sabe aquela nota também da biodiversidade brasileira? Spink. Sentimos também nesta fragrância. Quando as especiarias vão se perdendo, vão se passando e vão sumindo um bocadinho, né, gente? Vai aparecendo o frescor da mandarina, vai aparecendo o lado frutado, que temos a pera, o cassis, a maçã verde. Não, não sinto maçã verde nessa fragrância. E já digo, já de imediato, vocês também não irão sentir essa maçã verde, ok, gente? É muito do cassis que eu sinto presente nessa fragrância, junto ao lado frutado que vem da pera. Já no corpo floral dessa fragrância, nós temos lírio do vale, rosa e íris. Fê, filha, é um perfume que é extremamente atalcado. Ele traz o cheiro de maquiagem em pó, algo assim? É claro que não, gente, não. Não traz um cheiro atalcado. Essa íris que nós sentimos na fragrância, ela é aveludada e não atalcada. E também não traz aquele cheiro terroso, verde e lembrando algo de terra, assim. Não. A íris que nós sentimos nessa fragrância, nos traz a sensação de um cheiro aveludado, confortável e mais delicado. Não é uma íris polvorosa e atalcada. Compreenderam? Fê, e o destaque vai pra qual floralidade, filha? Qual é a nota que predomina nessa fragrância? É o lado rosado, gente. Eu sinto esse perfume rosado. Frutado, rosado, especiado. É chipre, sim, porque traz aquela construção, né? De notas cítricas de saída, com corpo floral e aquele fundo com leve do patchouli. Patchouli temos essa fragrância? Temos, mas ele não grita. Não é aquele patchouli terroso, musgoso, mentolado ou canforado. O patchouli aqui, ele está redondinho. Não, não incomoda em nada, tá? Vamos lá. Recapitulando a mensagem que eu passei pra vocês. Ele abre como? Ó. Ele traz um jato muito direto também. Não é aquele burrifador que faz aquela brisa, aquela bruma. Vocês viram, gente? Ó, não é aquele burrifador... Ó, olha o jato dele como é direto. É, o jato dele eu não gostei muito. Mas, assim, falando em relação ao perfume, voltando lá em relação ao perfume. Então, ele abre especiado, frutado, né? Com esse toque de cardamomo, com o ishi pink, com o breu junto à flor do açafrão. Temos também da pimenta rosa. E não é pouco, não. A gente sente por demais. Aí, depois, ele vai ficando frutado, adocicado. Fê, o doce dele é gourmand, filha? Não, não traz um doce gourmand. Ele traz um doce frutado. E também não traz um doce abaunilhado. Tá, gente? Ele traz um lado adocicado. Não é enjoativo. E é frutado. É, vamos lá. Além desse lado frutado, nós sentimos também um perfume almiscarado. Traz um cheiro macio e confortável para o fundo dessa fragrância. É um perfume que eu também não sinto madeiras pesadas. Então, para você que estava com medo das madeiras pesadas nessa fragrância, não, não traz um amadeirado pesado, ok? Então, tirei essa dúvida também. Fê, ele fica almiscarado? Ele fica macio? Ele fica confortável? De fundo fica? Ele traz aquela sensação gostosa de um cheiro aveudado por conta da íris que temos na pirâmide olfativa, né? Um toque da íris com aquele lado rosado, frutal, delicioso e adocicado, assim como eu disse a vocês, né? Nada que seja enjoativo. Bom, no meu olfato, não me agradou a abertura. Mas, na evolução, quando esse perfume foi secando, ele foi aparecendo, o lado rosado, frutal, eu fui amando, eu fui me encantando, eu fui me encontrando, me encaixando e me adaptando com essa fragrância. Porque ele não é um perfume fácil de usar, não é fácil de agradar por conta da sua saída. É diferente. Fê, e ele lembra algum importado famoso? E ele fixa na vida, na pele, na alma da gente? É uma fragrância com muita intensidade? Perfume marcante que a gente só usa no outono e inverno? Não! Esse perfume aqui, gente, o Luna Ilumina, é uma fragrância que veio pra ser usada em todas as estações do ano, tá? Inclusive no verão, se você souber dosar na borrifada, você consegue usá-lo no verão também. Não, não vai dando 10, 20 borrifadas, igual eu fiz agora aqui, não. Dei muitos borrifados porque ele vai te focar no calor. E hoje é um dia que está calor aqui na minha cidade e estou fazendo uso dessa fragrância. Ele traz uma intensidade moderada e traz também um cheiro elegante na pele. Não acho ele sexy, sensual, envolvente, algo quente, algo carnal. Não, nada disso. Me traz um cheiro elegante. É um chipre, especiado, frutal, elegante. Fê, você falando de especiarias, logo lembramos do perfume Luna Ruby. É igual, filha? Ou vai no mesmo caminho olfativo? Não, gente, olha. Luna Ruby com Luna Ilumina. Um perfume não tem nada a ver com o outro, até mesmo porque o Luna Ruby, esse daqui, é madeirado, é especiado e não tem desse lado frutado intenso que nós temos aqui na fragrância Ilumina, ok? Não, um perfume não lembra o outro. Um perfume não substitui o outro. Um perfume não vai no mesmo caminho olfativo do outro, tá? Então fica essa dica aí. Eu trouxe aqui algum dos seus irmãozinhos que são da mesma família, mas que também um perfume não substitui o outro, tá? O Ilumina, vamos falar em relação ao desempenho? Uma fragrância que fixa na minha pele de 6, 7 horas. Não mais que isso. É um perfume que tem um bom desempenho, sim, mas não faz com aquela intensidade toda. É uma fragrância que exala até 1 hora, 1 hora e meia. Não mais que isso também. Então, se você espera por algo muito impactante, que vai deixar rastro, que vai, que vai, que vai, esse não é um perfume que vai te trazer tudo isso. Agora, deixa eu mostrar pra vocês os perfumes da família Luna que vão nessa proposta olfativa. Bom, eu peguei algumas opções aqui e se nós juntarmos todos esses perfumes, vai dar nessas mesmas características o perfume Luna Ilumina. Pega daí do outro lado, filha, o seu Luna Absoluta. Fê é igual, é idêntico, um perfume substitui o outro? De jeito nenhum. Não são iguais, tá bom, gente? Mas pega daí do outro lado, Luna Absoluta, que ele vai na mesma proposta do Lano e Tresor, vai na mesma proposta do Miss Dior Absoluta e Bloom, não é mesmo? Então, segue essas tendências de perfumes maravilhosos. Esse daqui eu acho até mais marcante do que o Luna Ilumina. Então, pega o Luna Absoluta, agora você pega o Luna Força também, tá bom? Pega, filha. Eu nunca sei encaixar essas travinhas, essas tampinhas. Pronto, travei aqui e encaixei. Pega o Luna Força, pega o seu Luna na versão intenso. Esse daqui eu fiquei sabendo que será descontinuado, não é mesmo, gente? Uma pena, porque é um dos melhores perfumes marcantes da Natura. Esse daqui eu acho ele intenso, eu acho ele marcante, um perfume envolvente. Um perfume que deixa muito rastro. O Luna Intenso faz tudo isso. Então, vocês pegam daí do outro lado, essas três versões, e junta com um outro perfume importado. Vamos lá, vamos fazer essa misturinha. O perfume Dantel de Roses. Esse daqui, tá bom? É o Tressor, na versão Dantel de Roses, porque é uma fragrância trabalhada com as rosas. Então, pegou, filha, misturou tudo isso aqui? Misturou, misturou? Aí, deu no quê, gente? Deu no perfume Luna Ilumina. Porém, a saída é diferenciada, a saída é especiada, algo que nós não sentimos nas fragrâncias que eu mostrei aqui, tá? O Luna Ilumina abre com um cheiro estranhamente especiado, mas depois ele vai secando na pele, vai evoluindo, vai passando, e vai fazendo parte desta família, tá bom? Vai fazendo parte desta família. E junta aí o Dantel de Roses, tá? Com o Tressor, na versão Dantel de Roses. Não, ele não me parece, ele não vai na mesma proposta do Lano e na versão Eau de Parfum, até mesmo porque ele é muito expansivo, ele é forte, ele é extremamente licoroso por demais, ok, gente? A versão Lano e Eau de Parfum é muito marcante. Essa versão aqui é um pouco mais harmoniosa, então é por isso que eu encaixo ele nessa família dos perfumes que o Ilumina traz com as mesmas características dessas fragrâncias. Então é isso, Fê. E o lado especiado? Não tem um dos seus perfumes aí na coleção que você pode passar algo de referência pra gente? Eu peguei um aqui, gente, que vai numa mesma proposta de abertura especiada, mas que eles não são parecidos, tá? É de um perfume da marca Ui, que faz parte do grupo O Boticário, que se chama Paradis Rouge. Esse daqui, ele abre especiado também, gente, com pimentas, né, com cardamome, então traz essas mesmas características da abertura desse perfume. Mas na evolução, eles mudam por completo, tá? Mudam por total, então é apenas na abertura da fragrância. Vai lá, filha, sente daí que eu sinto aqui. Ó, então, é estranho esse lado especiado que não me agrada tanto, ok? Mas esse é um perfume que quando ele também evolui, ele passa a me agradar. E tirando dúvidas de vocês, né, já me perguntaram se ele parece o Lanuit Tressor na versão de parfum. Já disse a vocês que não, porém, vai naquela proposta do Dantelli de Rose, ok? Quem gosta de um vai gostar de ter o outro na coleção. Deixa eu pegar o meu Luna e o Lumina aqui. Fê, é, disseram que ele é muito igual ao Lavie, filha. Lembra o Lavie? Quando ele seca, traz aquele cheiro frutado que nós sentimos lá no Lavie. Mas eles também não são iguais, tá? O lado frutado, a gente percebe algo com as mesmas características. É, por exemplo, o da versão Ui. Cadê a versão Ui? O Lavie, Ui, gente. Aqui, peguei esse bonitinho aqui. Tem muito do que vem das rosas. Então, isso, nós sentimos também essa semelhança na fragrância. Mas não, do Lavie tradicional, ele é doce, ele é frutado. Tem muito do Pralinê, né? Uma fragrância atalcada. E o perfume da casa, de perfumaria Natura, Luna e Lumina, não é atalcado naquele tanto de Lavie, ok? Já me perguntaram se ele lembra o Florata Fleur Supreme e digo que não. Lá o perfume é bastante atalcado, assim como a fragrância Lactorie da Eudora. Não, gente, o perfume não lembra o outro, tá? Lactorie é bem atalcado também, bem cremoso, bem doce e o Fleur Supreme também, nessa mesma proposta de talco, ok? Esse daqui, nós não temos esse lado polvoroso e atalcado, lembrando, cheirinho de maquiagem em pó. O que eu posso passar de referência a vocês são essas fragrâncias que eu mencionei, né? Os seus irmãozinhos como o Luna Absoluta, Luna Força na Secagem, porque na abertura é bem diferente, eu gosto de lembrarem isso a vocês, porque quando eu passei essa fragrância pela primeira vez, eu tomei aquele sustinho que eu acho que vocês também irão tomar, tá? É uma fragrância com esse lado especiado bem evidente na abertura, dá aquele susto de verdade. De perfumes importados, de propostas olfativas que eu posso passar pra vocês, o Miss Dior Absolute Bloom, quem gosta de um vai gostar do outro. Também temos o Petit Hop Noir, que é da Guerlain, se você gosta daquele estilo de fragrância, se você vai gostar do Luna Ilumina, Montparrie, eita, Fê, que eu amo Montparrie Dives, Saint Laurent, filha, então, você tende a gostar desse estilo de fragrância, Lavie, já contei também, né? E também temos o Black Excess de Paco Rabanne, só que é o Black Excess aquele do antigo, tá, gente? Não é da versão da pipoca que tem a cobra envolta ao perfume, ao frasco, ok? Então, quem gosta do Black Excess de Paco Rabanne vai gostar de ter o Luna Ilumina. Fê, qual é o seu favorito? Qual é o seu xodó? Qual é o amor da sua vida aí de todos os lunas? Ah, gente, eu sou a louca do perfume Luna Valentia, e que este perfume está sendo descontinuado. Eu tô como, gente? Eu tô morrendo. Meu Deus, eu não tô acreditando que vão tirar o melhor Luna da vida na coleção. Não estou acreditando. É maravilhoso e pra mim, sim, um dos melhores lunas que já fizeram na vida. O que que é isso, Natura? Faz isso com a gente, não. Na minha cabeça, não tem muita lógica tirar esse perfume delicioso de linha. Então, eu penso assim, que deve ser descontinuado agora e daqui a pouco a Natura vai lá e joga ele de volta pra poder vender, vender, vender e vender horrores. Porque é um perfume bom, ou perfume bom, ou perfume gostoso, um chip frutado, doce, que eu amo ter aqui na minha coleção. Então, o meu melhor é o Luna Valentia. Então, é isso, meu povo, que eu queria contar pra vocês no vídeo de hoje, né? Tudo sobre o lançamento Luna Ilumina. E aí, vocês já conheceram? Me contem, deixem aí nos comentários o que vocês acharam dessa fragrância. Fê também achei ele estranho na abertura. Fê não deu pra mim, não, que eu achei ele muito especiado. Fê, achei ele a cara do perfume tal. Eu já contei da proposta fativa, né? De tudo que ele vai. E olha só, gente, que eu senti várias das minhas fragrâncias aqui na coleção pra poder passar essa definição pra vocês. Olha o tanto de papel que tem aqui com fragrâncias que eu testei. Sério mesmo, olha. Um, dois, olha. Tudo eu vou anotando os perfumes, vou passando pra vocês. Gente, são muitos os papeizinhos que eu vou burrifando e vou fazendo o teste, né? Pra saber em qual proposta olfativa a fragrância vai. Porque eu sou dessas que tento trazer o melhor pra vocês aqui no nosso canal. Então, é isso, meu povo. É isso, é isso, é isso. Olha só, gente. Beijo pra mega carinhosíssimo no coraçãozinho de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, gente. Beijo grande no coração.